Música Tapa do Mundo de Faltas, hoje nós estamos aqui no espaço da UZIPA com essa tropa maravilhosa aqui, ó UZIPA Grandes, UZIPA Grandes, quem vai ganhar esse desafio? Vai ser a França, vai ser a França Aleluia Beleza, rapaziada, negócio seguinte, França e Alemanha vai ser o primeiro confronto, o próximo vai ser Portugal e Brasil Portugal e Brasil, Argentina e Inglaterra, Argentina e Inglaterra e por último vai ser Holanda e Croácia Participante da Croácia, é um convidado especial e eu duvido você acertar quem que é, beleza? Ele é chula Ó, vamos começar então, duas chances pra cada jogador, tá pronta a Alemanha? Para o ímpio então pra ver quem vai começar Eu começo? Par Falei que eu começava, né galera? Então vai, duas chances então É da onde, papai? Daqui da meia lua Da meia lua Da meia lua Agora é a França A Alemanha não teve sorte, errou os dois primeiros chutes Agora é a França, duas cobrancas com a perna canhota Vai errar também as duas Pode ver Um já foi, primeiro Tá bom A França é classificada com um golzinho pra próxima fase, aqui é a França, vamos ganhar essa Copa Brasil contra Portugal É rapaziada, vai ser um confronto aqui, né? Vai ser Brasil e Portugal, eu vou tentar dar o meu máximo aí pra ganhar Eu começo Eu tô baixo, eu tô baixo, eu tô baixo Eu tô baixo, eu tô baixo São dois chutes pra cada, tá? Quem quer começar? Eu Sim, começo Vamos lá, hein? Cadê a barreira? João, um já foi É o terceiro É o terceiro Eu falei, preferente pra fazer uma vez agora, hein? Vai pra uma vez Preparar, vou embora, né? Não sei Toma na cara Super acima final agora Agora o confronto da Inglaterra contra a Argentina Você quer começar? Pode ser Vamos ver então, valoriza, vai Valoriza, Valoriza Boa! Inglaterra tá classificada pra próxima fase Vamos Temos aqui os classificados França, Brasil, Croácia Inglaterra Dois ou um pra ver quem vai se enfrentar Dois ou um Dois ou um Brasil, Inglaterra Croácia E França Vamos começar então, beleza? Duas chances pra mim Gol! França! Quase! A França tá na final Final da Copa de faltas Aqui é a França Camisa até Quem tá gostando Se inscreve no canal E vem aqui pro campo da UZIPA Gravar com a gente Esse espaço Top Hoje nós estamos aqui no campo da UZIPA Em Ipatinga É um centro esportivo Onde tem várias modalidades Vôlei, futebol, luta e muito mais Se você quiser conhecer o espaço Vem pra cá Vem pra UZIPA e você também Outra semifinal Agora é o Brasil Agora é o Brasil Eu vou pra final Vôlei, futebol, futebol Um gol já Valoriza 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 Galica Valoriza Valoriza Dá traves Acabou Final Brasil contra França Vamo ver quem vai levar a melhor pro wobatas de fogo Já vamos começar Cadê a barreira? Tem barreira! Bora, Bruno! Pode ir? Vai, vai, vai! Preste atenção pro gol! Caralho! 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 Valoriza! Valoriza por dois! Valoriza por dois! Dois gols! Valoriza! Vamos, galera! Cadê a barreira? Barreira! Cadê? Valoriza, doutor! Valoriza! Vai, galera! Valoriza por dois! O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de faltas, riquinho! Dois golaços só pro final! Ganhei! Tamo junto, galera! Valeu! 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 Traversão! Traversão! Traversão!